Olá meus colegas, nesse vídeo de hoje estou trazendo para vocês a câmera Robozinho vamos mostrar o aplicativo dela e as configurações vamos aqui nesse aplicativo LiveS que é o aplicativo da câmera olha ele abrindo, aqui ele já abriu rapidamente você pode ver que aqui já se encontra o menu das câmeras aqui você poderá selecionar a câmera que você deseja aqui nesse primeiro ícone aqui da casinha você tem as configurações que você pode colocar a câmera para gravar para o detenção do movimento tem esse aplicativo aqui de notificações tem esse ícone aqui que é para você gravar a sua câmera em nuvem isso é um serviço pago tem a opção aqui de cartão de memória para você ver as gravações que foram feitas na câmera tem as opções aqui de gravações cronometradas tem a opção de timeline, são todas as configurações que você precisa aqui embaixo tem a opção de câmeras que você vai ter a lista de câmeras, tem a opção de câmeras AP aqui o tipo de configuração que você poderá fazer com a câmera temos a configuração de álbum e tem as outras configurações aqui de manual tudo o que precisa pelo aplicativo vamos entrar nas configurações da câmera tem essa opção aqui que você poderá nomear o nome da câmera o nome da casa ou loja ou o ambiente que ela esteja temos aqui a opção de modificar a senha você poderá confirmar você tem a opção de rotacionar a imagem da câmera se você clicar aqui caso você precise colocar ela no teto só que a câmera vai ficar de cabeça para baixo você clica aqui nessa opção ela vai inverter a imagem para ficar retinha a imagem tem a opção aqui de gravações cronometradas esse é o tipo de gravação que você vai fazer para a câmera gravar no meu caso eu coloquei ela para gravar sem parar ela fechando sempre ciclos tem aqui as opções de rede aqui ela vai fazer um escanamento das redes Wi-Fi que tem no ambiente dela para poder se conectar caso você escolha uma rede Wi-Fi basta você clicar e digitar o número da senha que a câmera vai se conectar àquela rede Wi-Fi temos a opção aqui de cartão de memória aqui tem a opção que você poderá colocar o cartão nela eu sempre recomendo colocar cartão no máximo até 32GB vamos aqui para a próxima opção selecionar data aqui você pode ativar o tipo de servidor selecionar o fuso horário aqui o tempo você coloca o horário de Brasília aqui tem as opções update sempre ela está na mais recente ela atualiza sozinha e aqui a versão da câmera bem legal caso você queira deletar a câmera do seu aplicativo você clica aqui em delete entendeu? de forma bem prática valeu pessoal até mais e aí